Muito bem, isso é tudo que ele tinha escrito no quadro, com certeza podemos deduzir o resto. Tudo bem. Se junta a mim, é tudo que eu tenho. A gente consegue. Será que tá de cabeça pra baixo? Vamos procurar outro físico teórico pra ajudar? É confidencial. Se contarmos pra alguém, pode dar problema. Eu tive essa ideia e um, você não ajudou nada. Continua pensando. Já sei. Você descobriu mesmo? Não. Mas quando mostrarmos essa bobagem pro Sheldon, ele vai ficar louco e vai ter que consertar. Você é um gênio. Eu sei. E nem é um símbolo matemático. É o cabelo do Charlie Brown. Sheldon, no fim das contas, nós resolvemos sem você. É isso aí. Nós descobrimos tudo sozinhos. E nem foi tão difícil. Olha, que bom pra vocês. Tem uma mancha de óleo na minha mão, mas eu estou bem. Não vai olhar pro quadro pra ver o quanto estamos certos? Não, obrigado. Estou ocupado tentando consertar essa bomba. E é aquela afetagem. Ah, então está consertada. Olha pro quadro. Está errado. Ah, não. E o que devíamos ter feito de diferente? Antes de mais nada, vocês não podem usar vetores relativísticos e não relativísticos numa mesma equação. Eu falei. Pode consertar pra gente? Tá bem. Mas essa é a última vez. Boa tentativa, cabeçudos. Boa tentativa, cabeçudos.